Nessa segunda-feira acontece em Campo Grande um seminário para discutir sobre ações climáticas e turismo sustentável no Estado. Uma iniciativa da CEMASDESC e FundTour. O que é a CEMASDESC, gente? Vocês colocam a CEMASDESC aqui e o povo que está em casa não entende, muito menos eu. É a Secretaria do que, criatura? Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, é isso? Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pronto, coloca tudo isso. CEMASDESC. Quem quer CEMASDESC? E o Duro quer CEMASDESC ainda. Vai, Miriam, fala aí. Então, Bruno, o evento acontece durante todo o dia aqui no auditório do Rubens Gil de Camilo e tem por objetivo apresentar iniciativas que contribuam para o turismo sustentável. Eu conversei com o diretor-presidente da FundTour, o Bruno Wendling, que destacou a importância deste encontro. Vamos conferir? Isso é um ciclo, uma jornada que a gente já vem trabalhando já há quase três anos. Começou com a certificação de Bonito, primeiro destino de ecoturismo carbono neo do mundo. E a gente vem avançando no plano de descarbonização do setor. E o seminário é para trazer informações, iniciativas, um debate com organismos internacionais, como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Turismo, em torno do Acordo de Glasgow, que é um compromisso firmado entre as nações e instituições para reduzir a pegada de carbono, então levar essa informação para os nossos empresários, para as nossas instituições, para os nossos gestores públicos. Afinal de contas, a gente tem uma meta no governo do Estado, que é tornar Mato Cruz do Sul um Estado carbono neutro até 2030. E falando aí do turismo, né? Como que está o turismo hoje no Estado e quais que são as perspectivas futuras? Falando aí também na sustentabilidade. Está muito bem. A gente está liderando hoje a agenda climática, hoje nacional. Nós temos o melhor destino de agricultores do Brasil, que trabalha em processo de conservação, de controle da sua capacidade de carga há mais de 30 anos, que é bonito. A gente tem o Bion Pantanal, o Bion mais conservado hoje do país, mais de 85% da sua área total conservada. Ou seja, a gente tem exemplos práticos e ações de governo, de empresários e de instituições também do terceiro setor. Então a gente quer, na verdade, reverberar esses exemplos para o nosso trade, para outros destinos, outros estados, e de fato liderar esse novo momento da agenda climática hoje no país. Tem várias empresas querendo investir no Estado, tem também a questão da rota bioceânica, que deve alavancar ainda mais o turismo? Com certeza. Quando você mostra um ambiente mais saudável de investimento, as pessoas veem que o turismo tem crescido aqui no Estado, que tem organização, que tem planejamento. A gente está começando a atrair novas empresas, investimentos, inclusive, internacionais, que podem acontecer na região do Pantanal de Bonito. Então, sim, a gente está num momento muito bom de crescimento e de muita responsabilidade na gestão do turismo no nosso Estado. O evento contou também com a presença do secretário de Meio Ambiente, Arthur Falsetti, que comentou sobre o interesse de empresas estrangeiras de investirem no crédito carbono neutro. Vamos ver? Bom, o objetivo é a gente trazer dentro dessa pauta o turismo como a ferramenta importante que ele é. principalmente o ecoturismo, que é o ponto forte do nosso Estado. Nosso Estado tem uma característica que todos os equipamentos turísticos dele são equipamentos naturais e são muito importantes para ajudar na conservação dessas regiões que são exploradas através do turismo. Então, a ideia hoje é que a gente possa conectar a temática dos nossos objetivos em seu Estado carbono neutro. O ecoturismo, que é muito importante para que o Estado consiga conservar esses recursos naturais e que a gente passe a captar, como foi um pouco do que a gente buscou fazer durante a semana passada lá no MSDI, financiamento para essas atividades para que a gente possa cumprir a agenda climática. Nós temos várias empresas. A gente teve, há um tempo atrás, com um grupo de Botsuana, que está fazendo uma parceria junto com uma ONG no Pantanal para que possa ser feita a exploração de uma atividade no modelo novo, que é muito tradicional no continente africano, com os safários de observação. E a gente tem uma série de empresas que estão dispostas a investir, especialmente na captura dos créditos de carbono do nosso Estado, que são créditos de valor agregado, porque tem o componente de biodiversidade do Pantanal, que é muito importante. Então, são empresas que estão dispostas a financiar ações para que a gente possa, não só cumprir o nosso objetivo, mas que elas também possam utilizar esses nossos créditos e capturar esse valor para os seus negócios. São várias formas de captar esse recurso. A gente tem a forma tradicional, que é do investimento direto, onde essas empresas, através da iniciativa privada, fazem os seus investimentos no Estado. Com isso, elas se conectam no ambiente de negócios que o Estado está criando, olhando para esses objetivos. Mas a gente tem também a participação em editais internacionais. A gente tem a possibilidade de receber recursos de fundos internacionais, como é o caso do nosso Fundo Clima Pantanal, que prevê, na sua captação de recursos, receber de entidades internacionais para atuar na conservação. Então, existem várias modalidades e o Estado, de maneira integrada, está atuando nelas, junto com a Fundação de Turismo, junto com as suas diferentes secretarias, para que a gente possa capturar esse valor. Importante você discutir o turismo de uma forma sustentável, em que você respeite o meio ambiente e que você consiga proporcionar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Ainda mais nesse momento tão difícil que nós estamos vendo aí, das mudanças do comportamento climático, a exemplo que é o caso do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos trabalhar, sim, o turismo, trabalhar o agronegócio, trabalhar todos os meios econômicos, mas de uma forma muito responsável e sustentável. E aí